Pega um café pra mim pra gente contar o caos da semana, o caos da semana. Garrafa nova, olha o café, gente. Ela vai trazer um café, eu vou contar um caos aqui pra você. Demorou muito legal, deixa eu ver se esse café... Oferecimento da OPEC o café hoje. Da OPEC. Olha, hoje é café mesmo, de verdade. Que é o café, mas que caiu aqui o café. É o café! Daqui! Tá bom que tá danado. Colocaram muito açúcar. Tá queimado. Uma gota de açúcar. Pelo amor de Deus. Ô, que cafézinho bom. Mas rapidinho, deixa eu contar um caos pro senhor. Peguei um telefone aqui só pra você entender como é que é. Olha só, Demorou. Tinha uma cidade pequenininha e tal, e não tinha naquela época, né? Lá no interior, bem interiorzão mesmo, tava chegando o telefone. O pessoal falou, ó, o prefeito vai inaugurar o telefone da cidade. Foi um acontecimento. Já imagina, foi um acontecimento. Aí o prefeito, pra modo de inaugurar as linhas, o que que ele fez? Foi lá, ligaram ele com o caboclo. Ligaram ele com o caboclo lá. É, aí tocou o telefone, o prefeito falou, alô, alô, alô. Ninguém falava nada, Demorou, ninguém. Aquele silêncio do outro lado da linha. Aí o prefeito insistiu, alô, alô. Que coisa. Ei, quem é que tá falando? Aí a voz do outro lado respondeu assim, quem tá falando é você. E eu tô só escutando. É isso? Não é legal? Você foi demais. Fora aí pra você. Assim como é a minha piada. É, eu acho que nós dois pra contar piada, nós somos maravilhosos.